A exposição Móbiles fica aberta ao público até quinta-feira de 22 no Espaço Cultural da SPM. Nela pode ser conferida a obra de Nelson de Magalhães, uma união de técnica e imaginação. Eu recorro ao Móbiles, que para mim é uma escultura cinética, como se fosse uma nuvem. E aí existe uma interpretação da pessoa em relação a isso que ela vê. Essa relação estabelece entre o imaginário dela, o movimento, e dentro de uma poética geométrica, dentro de uma abstração geométrica. Bom, eu uso corte, eu trabalho com MDF e tinta para tecido colorida. E eu trabalho, primeiro faço um esboço, um desenho, e fico percebendo se dá certo ou não dá certo, porque é fundamental o giro de 360 graus no eixo. Mas quem diria que as esculturas, tão leves e cheias de imaginação, nasceriam na engenharia, da ligação com a arte cálculo, assim como nos desenhos de Nelson de Magalhães? Alexander Calder foi quem criou os primeiros Móbiles. Calder nasceu em 1898, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Formou-se em engenharia. Foi quando morou em Paris que construiu circos em miniatura, com animais de madeira e arame. E fazia espetáculos, que eram assistidos por artistas e intelectuais. Criou em 1931 os Estables, esculturas sólidas e fixas, e em 1932 criou o Móbile. Assim, foi considerado o primeiro artista a explorar o movimento na escultura. E o Calder foi a primeira pessoa que estabeleceu esse conceito de Móbile. E o Móbile é como desenhar no espaço também, entende? Ele permite uma dinâmica que, digamos que a pintura, a ilustração não tem essa tridimensionalidade. Figura bem importante também na arte foi Arthur Bispo do Rosário. Natural do estado de Sergipe, Bispo do Rosário era descendente de escravos africanos. Foi considerado louco após anunciar para um grupo de monges que era um enviado de Deus, encarregado de julgar vivos e mortos. E você deve estar se perguntando o que Bispo do Rosário tem a ver com Móbiles. A resposta está com o nosso entrevistado e na sua maior influência artística. Ele me mostrou uma coisa que na arte tem que ter, é a arte concentrada no tempo. Ou quer dizer, a percepção da pessoa que existe um tempo contido naquele trabalho, que existe um raciocínio, que existe uma dedicação, que existe um esforço no artista e que ele conseguiu resumir dentro daquele ícone, daquela linguagem, toda aquela religião, todo aquele sagrado que ele consagra dentro do trabalho dele, dentro da linguagem dele e o que ele quer doar. Com muita honestidade, eu acho. Essa relação que a pessoa mantém com essa escultura cinética em movimento e colorida, dá um aspecto lúdico, aonde a pessoa começa a se perceber perante alguma forma que se transforma, perante o vento. Uma coisa que eu acho muito importante dentro do trabalho, dentro da linguagem que eu faço, uma coisa que eu procuro muito ter é rigor e fantasia. Sem essas duas coisas, sabe, é complicado. Obrigado.